Você investe só em ações de dividendos ou você também procura ali um percentual da sua carteira para ações de crescimento? Não, todas as ações que eu invisto, elas têm o quê? Elas têm a perspectiva de receita prominente de duas origens, dividendos e alavancagem, valorização. Legal, bem. Por exemplo, eu acho que em breve, em breve que eu digo, não sei quanto tempo, mas vai demorar, mas eu acho que a Cozama é uma empresa que vai ser bem valorizada. A Vibra também é outra empresa que vai ser bem valorizada, vai devagar, vai subir. Imagine você que eu comprei ações da Unipar a 25 centavos, elas custam 100 reais. Fica a dica aí, porque olha... Não, não é dica, é o que aconteceu, é verdade, não é folclore nem fantasia, é verdade. Muito legal. É isso aí, então a gente procura sempre ter uma visão, uma visão de futuro que haja receita proveniente de duas origens. Do dividendo, que é da distribuição dos resultados da empresa e da valorização que o mercado pode produzir. Como é que isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira. A empresa vai, ela vai ostentando cada vez mais operação positiva, vai tendo lucro. Na medida que ela vai tendo lucro, ela distribui os dividendos, na medida que ela tem um lucro maior, ela passa a ser mais valorizada. E assim, é uma dinâmica, é uma dinâmica constante. Em relação à IRB, foi muito falado, né? Quando o senhor compra algo, todo mundo comenta no mercado e nós sabemos que tem muitos iniciantes que estão começando na Bolsa e de repente escutam IRB, Barsi, começam a ter essa... Sabe, a entrar com os dois pés na água. O que o senhor acha da IRB e vale a pena investir? Agora, vale a pena para o iniciante investir? Porque uma coisa é o Barsi, que colocou um pequeno, vamos dizer assim, uma porcentagem mínima do patrimônio. E outra coisa é o iniciante que muitas vezes, né, André, está começando e de repente coloca tudo ali na IRB. Bem, eu aprecio bastante empresas que desenvolvem atividades que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica, você paga todo mês, mas aí você fica 60 dias fora e não consome. Você chegou, a conta está lá. Então, você está pagando sem consumir. Seguro é a mesma coisa. Seguro, você faz um seguro e reza para que não haja um sinistro. Então, você está pagando por uma coisa que você não deseja que aconteça. Então, esse é o seguro e o inseguro. Então, eu tenho isso como um elemento. Ocorre que a IRB, ela foi alvo, ela foi alvo de uma administração desastrosa. Fraudulenta. Então, eu costumo dizer o seguinte. Quem é, quem são os dois principais acionistas da IRB? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Quem colocou esses maus administradores? O Banco Bradesco e o Banco Itaú. Esses maus administradores, eles desenvolveram atividades que geraram lucros inexistentes. Quem se beneficiou desses lucros inexistentes? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Quem recebeu dividendos indevidos? O Banco Itaú e o Banco Bradesco. Então, eles é que têm que salvar a empresa. Por quê? Porque a empresa foi alvo dessa administração desastrosa. E, ao longo do tempo, alguém foi e fez uma auditoria. Está certo? Descobriu um monte de coisa errada. Republicou e refez todos os balanços. E, a partir daquela providência de refazer os balanços, chegou a uma conclusão que a empresa tinha um problema. Está certo? Um problema que era um problema de sinistros. Está correto? Muito bem. Então, nós, quando adquirimos as ações da IRB, a gente adquiriu o quê? Um contexto chamado seguro. Porque o seguro talvez seja uma das atividades mais bem quistas no mundo inteiro. Fala, pessoal. Aqui é o Alain do Cortes Investimentos. Venham pedir a todos que gostam do canal para se inscrever e deixar aquele like na confiança. Contamos com vocês e bora continuar o vídeo. O Warren Biffet, por exemplo, ele é fanático por empresas de seguro. Por quê? Exatamente por causa desse detalhe, que é um bem que você paga sem consumir. Entendeu? E a gente foi comprando na esperança e na expectativa que toda essa adversidade que ocorreu no balanço da IRB pudesse ser traduzida em novos fatores. E ela tem sido traduzida em novos fatores. Só que a IRB tinha mais de 220 milhões de ações alugadas. Então, o preço dela é um preço irreal. Se você, se o cidadão que tem esses 200 e poucos milhões de ações alugadas, tiver que devolver, vai a 20 pau o papel, vai a 10 reais. Então, o preço é irreal por causa de um mecanismo irreal também. Agora, para o iniciante, o iniciante fala assim, eu vou começar a investir. O senhor acha que a IRB vale a pena para o iniciante? Vale, claro. A IRB é... Devagarinho, não é? É atividade. Então, ela poderá valer a pena muito antes do que você possa imaginar. Se alguém chegar e falar, não pode mais alugar papel, ela sobe que nem o rojão. Está entendendo? E ela já começou a dar resultado positivo. Ela dava resultado negativo, agora já... Começando a melhorar. Então, começou a melhorar. Só que, lamentavelmente, todos os analistas que fizeram análise sobre a IRB, eles o fizeram considerando o curto prazo. E, na realidade, ela tinha que ser alvo de uma análise de mais longo prazo. Entendeu? Então, o curto prazo realmente foi revelando situações, assim, pouco desejáveis, né? Mas com perspectivas boas. Entendeu? E, agora, nós estamos nesse impasse, né? Segundo o que a gente teve a oportunidade de oferir, a IRB foi colocada nos trilhos e está no caminho certo. Porém, ela está a 10 por hora. Ela precisa de máquina, precisa de lenha para... Então, provavelmente, ela vai precisar de uma injeção de capital um pouco mais acelerada para poder, então, desenvolver. Então, não é um caso perdido. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né?